Vai ser um jogo difícil, é sempre um clube grande, ainda para mais jogando fora, mas acho que temos atributos para conseguir competir o jogo e é para isso que nós lavamos. Só se tivermos coragem e audácia e quisermos ganhar é que as coisas vão acabar por sair para o nosso lado, não ter receio de errar e fazer o que a equipa tem vindo a fazer durante estes dois jogos, tentar crescer o máximo, desfrutar e tentar a vitória, que isso é o mais importante. A equipa tem vindo a crescer, estamos ainda a assimilar muitas ideias do míster, é um curto espaço de tempo, mas é muito melhor jogar sobre vitórias e estamos a crescer como equipa e isso está a ser bom para todos nós. Sinto que estes dois anos foram muito importantes para mim, também tenho que agradecer ao clube e às pessoas que confiaram no meu trabalho por me quererem aqui e então tenho vindo a crescer bastante de jogo para jogo, tenho tido vários jogos com regularidade e isso tem sido importante para mim e acho que isso é o mais importante. Tanto com outro míster, com o míster João Pedro e agora com o novo míster, com o míster Hermano, tenho estado muito bem, tenho estado feliz, tenho estado a desfrutar o clube, as pessoas, tudo ajudou aqui se fosse possível e então quando é assim tudo se torna mais fácil. Era uma tática diferente em que atacava mais no Braga, nesta altura jogamos com uma linha de quatro e tive que mudar um pouco o meu jogo, tive que melhorar muito mais a defender, sinto que estou a cada jogo que passa melhor, sinto que também o meu forte era o atacar, que era onde eu sempre fui muito forte, consigo subir bem pelo corredor e isso sempre foi bom, mas consegui conciliar os dois que sinto que estou muito bem a defender e venho até cá também. A temporada está a corresponder a nível individual bem, mas isto não era possível sem a ajuda da equipa toda que me tenha ajudado bastante, a mim e a realçar isso também. Tem havido várias mudanças, o clube quando eu cheguei aqui não estava com tantas condições, tem evoluído bastante, sinto que as pessoas que estão à frente do clube têm feito um grande trabalho e isso tem-se visto a olhos vistos por toda a gente aqui em Portugal e não só. O grande trabalho tem sido realizado e acredito que o Famalicão ainda pode crescer muito mais. Senti logo isso desde o início, que as pessoas gostavam muito de mim e é óbvio que jogar o nosso jogo e ver o valor que as pessoas nos dão é sempre muito bom e tenho sempre de agradecer muito às pessoas e aos adeptos e simpatizantes do Famalicão por toda a ajuda e sempre por me darem muito carinho. Tchau!